Música Neste sábado a Solidariedade chegou ao estádio Arena em Porto Alegre. Parceria da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer com o Grêmio Futebol Porto Alegrense arrecadou mais de 7 toneladas de alimentos às vítimas das enchentes do estado. Esse é um grande momento, uma grande oportunidade que o esporte nos dá de fazer um ato de solidariedade. Desde quinta-feira passada, foram distribuídos ingressos para o jogo Grêmio Esporte Recife aos 200 primeiros torcedores, que doaram caixas de leite ou cestas básicas. É isso aí, a solidariedade, né? Dando o que a gente tem de sobra para quem está sofrendo com a cheia. As doações arrecadadas nos jogos do Inter e Grêmio ultrapassam 10 toneladas, contabiliza a Secretaria Estadual do Turismo. Será uma grande contribuição para as pessoas afetadas aqui pelas enchentes, principalmente na Grande Porto Alegre. Vamos certamente fazer uma belíssima arrecadação por intermédio do Governo do Estado, da Secretaria, Defesa Civil, Gabinete da Primeira Dama, enfim, a torcida tricolor está chegando e vai deixar sua contribuição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto